Para tudo, hein? Vambora, Flavinha! Quase 900 pessoas simultaneamente com a gente. Flávia já faz aí uma sequência de três elementos logo na entrada. Aumenta o grau de dificuldade da prova com isso. Uma rondada, um mortal estendido. Bem executado. Giro sobre um dos pés. Flávia agora vem para uma sequência de três elementos. Flick Flack seguido de dois mortais layout. Até aqui a série bem executada. Uma cortada com o pé na cabeça. Um elemento de dança também. Muito bem feito. Reversão para frente sem as mãos. Salto com o pé na cabeça. Ela vem agora para o mortal lateral. Já se aproxima aí da parte final da prova. Vem para a saída. Saída em duplo mortal carpado. Praticamente cravado.